O dono da Ricardo Eletro deu uma declaração um tanto quanto polêmica, dizendo o seguinte, abre aspas, é melhor menos direitos e mais emprego do que mais direitos e menos emprego. Diante dessa declaração, é óbvio que toda a esquerdalha decidiu cair em cima do Ricardo Eletro. O que você pensa sobre isso? Esse é o tema do vídeo de hoje, então já vai curtindo, comentando e compartilhando, meu amigo, porque se você fizer isso, você pode ter certeza que eu vou ficar eternamente agradecido. É você que faz a força aqui desse canal. Eu crio as pautas, crio os conteúdos, mas o engajamento vem de você. Então, toda vez que você deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no meu canal, me acompanha todos os dias, eu fico extremamente feliz, fico extremamente agradecido, pode ter certeza. Beleza? Vamos lá. Bom, eu já peço desculpas por usar o termo polêmico, porque dizer a verdade desse país, ir contra tudo o que é o politicamente correto, ir contra tudo aquilo que foi estabelecido pelo estamento burocrático, tudo isso é tido como polêmico. Então, eu peço desculpas por dizer que a fala do Ricardo Eletro foi polêmica, porque ela foi nada mais, nada menos do que a verdade. É muito melhor você ter menos direitos e mais empregos, sem dúvida nenhuma. O brasileiro, por algum motivo, está preso aí em uma bolha, onde acha que nós só devemos ter direitos. Mas, para alguém ter direitos, alguém tem que ter o dever de dar esses direitos. Quando você começa a dar direitos à venda e poupa para todo mundo que passar na sua frente, vai chegar uma hora que você não vai conseguir cumprir com esses direitos. E foi o que aconteceu no Brasil. Diversas leis trabalhistas para proteger o empregado, diversas bonificações. Se você é demitido, você ganha não sei o quê, férias que não sei o quê, licença que não sei o quê, babababá. Quando a gente foi ver, a gente já tinha chegado em 13 milhões de desempregados e sabe-se lá mais quantos aí recebendo o Bolsa Família. Essa discussão, ela nem precisaria ser feita quando você pega os países mais desenvolvidos do mundo, como Estados Unidos, por exemplo, e você vai ver que a quantidade de direitos trabalhistas que eles possuem em relação ao empregado brasileiro é completamente ridícula. A gente olha aqui e fica falando, meu Deus do céu, como é que eles conseguem viver sem FGTS, meu Deus do céu? Como é que eles conseguem viver sem multa recisória, meu Deus do céu? A verdade é que o Estado sempre trata o brasileiro como uma criança, como um bebê recém-nascido que precisa de ajuda o tempo todo. Nós não temos capacidade de brigar com nossas próprias forças, então nós precisamos do papai-estado para nos proteger do empresariado, meu Deus do céu. Então a fala do Ricardo Eletro é nada mais, nada menos do que a verdade. E eu vou mostrar alguns prints aqui para vocês agora que mostram o quanto o brasileiro está preso em um tipo de bolha, sofrer algum tipo de lavagem cerebral ou qualquer coisa cruel do tipo, porque realmente parece que tem alguns brasileiros que vivem em Nárnia ainda. Você tem aqui um ser que eu não sei se é homem ou mulher, muito menos sei se ele quer ser chamado de homem ou de mulher, mas ele escreve o seguinte, Ricardo Eletro disse que é melhor menos direito do que desemprego. Errou! Um ponto de exclamação assim que é para dar aquela ênfase. Errou! Não é a flexibilização de leis trabalhistas que trarão empregos, e sim o desenvolvimento econômico, somado à qualificação da mão de obra dos trabalhadores. Exemplo, reforma trabalhista não significou mais empregos. Primeiro, mentira, eu vou começar aqui pelo final desse texto aqui da Duda Salaberti, porque a reforma trabalhista trouxe sim mais empregos. Ela não trouxe tanto quanto as pessoas gostariam, mas ela realmente retornou aí uns tantas quantas milhares de vagas aí, e a reforma trabalhista é teoricamente recente. A gente sabe que ela sozinha, ela não vai trazer nada. A gente sabe que precisa de muita coisa junta, como, por exemplo, a reforma administrativa, como, por exemplo, a reforma da Previdência agora, mas ela realmente sim trouxe resultados. E uma coisa que é engraçada que ela fala aqui, ela diz o seguinte, não é a flexibilização de leis trabalhistas que trarão empregos, e sim o desenvolvimento econômico. Só que é muito engraçado, porque o desenvolvimento econômico é uma consequência. Você toma uma atitude e daí vem o desenvolvimento econômico. Como você tem o desenvolvimento econômico? Como você desenvolve o seu desenvolvimento econômico? Uma das alternativas é você fazer a flexibilização das leis trabalhistas. Flexibilização e desenvolvimento econômico não estão na mesma categoria. Um é uma atitude que você toma, e o outro é uma consequência que você tem, dependendo da atitude que você tomar. Então, ela fala aqui que o desenvolvimento econômico é a solução. Mas como alcançar esse desenvolvimento econômico, meu Deus do céu? Vocês entendem o nível de analfabetismo funcional dessas pessoas? Você tem mais uma aqui, uma tal de Dona Brisa, que provavelmente é um fake, provavelmente é uma mina horrorosa, mas vamos lá. Ela escreve aqui o seguinte, Agora você querer ter uma flexibilização maior da lei trabalhista para que você tenha mais empregos é literalmente querer a volta da escravidão. Daí ela continua, Bolsonaro fazendo escola. Queria sentir pena de trabalhadores que apoiam o Bolsonaro, mas gente imbecil tem mais é que se ferrar para deixar de ser babaca. Você percebe o ódio dessa pessoa que diz aí lutar pelo amor, que toda forma de amor é aceitável, que não sei mais o quê. Você pode perceber aí que ela está com um arco-íris aí no nome dela, né? Está aí o ódio dela todo aí escancarado. Gente imbecil tem que se ferrar para deixar de ser babaca. Esse é aquele tipo de pessoa que quando você está na pior, ela aponta o dedo na sua cara assim, pega a sua ferida e faz assim. Não tem outra explicação para uma pessoa dessa ter tanta raiva se não for uma índole mesmo. Daí o outro camarada comenta aqui, o dono da Ricardo Eletro não sabe que o trabalhador que ganha 400 reais por mês terá dinheiro só para comer e a loja dele vai falir de qualquer forma. Idiota! Então, aqui tem tanta coisa errada. Primeiro que o salário mínimo é a cláusula pétrea da nossa Constituição. Enquanto a Constituição não for mudada, o salário mínimo não vai deixar de existir. Ou seja, ninguém pode ganhar 400 reais em carteira assinada. Beleza! E ele tenta passar uma impressão aqui de que você flexibilizando as leis trabalhistas, todo mundo vai receber um salário de merda. Ah, beleza! Agora eu posso pagar quanto eu quiser para um não empregado. Então eu vou pagar 500 reais para todos eles. Aí, esse camarada aqui acredita que um cara que se formou, por exemplo, em arquitetura, que se formou em engenharia mecânica, que se formou em uma penta de faculdade aí que geralmente é caro e difícil para você passar, que uma pessoa dessa se submeteria a ganhar apenas 400 reais porque as leis foram flexibilizadas, meu Deus do céu. É óbvio que isso não vai acontecer. É óbvio que o empresário está preparado para pagar bem aquele funcionário que merece. Porque senão os grandes países desenvolvidos não teriam bons salários para seus funcionários. Será que a galera lá dos Estados Unidos recebe bem? Será que uma pessoa que tem mestrado, doutorado, apenas um ensino superior também nos Estados Unidos, até mesmo no ensino médio completo, que lá eu esqueci como é a categoria, mas o que é equivalente ao ensino médio? Será que eles ganham mal? Lá, as leis trabalhistas são bem brandas. Eles têm pouquíssimos direitos. Por que o empresário americano não paga, sei lá, 500 dólares para um funcionário americano? Ele pode fazer isso. Por que ele não faz? É difícil de explicar isso aqui para o senhor Cláudio, que acha que todo mundo vai ganhar 400 reais porque as leis trabalhistas foram mais flexibilizadas, ficaram mais brandas, né? Vamos para o próximo print aqui, provavelmente é um outro fake, uma tal de Mariana Araújo, escreve o seguinte, é isso aí, para isso que nosso querido governo está servindo, para ajudar empresários como Ricardo Eletro a ficarem mais ricos às custas dos trabalhadores. Querem voltar à escravidão? Você percebe que a concordância que ela usa aqui não faz o menor sentido. Beleza, temos aqui um empresário que vai ficar mais vivo. Querem voltar com a escravidão? O que uma coisa tem a ver com a outra? Esse povo fica cismando em pegar os empresários como inimigos, quando são os empresários que criam os empregos. Eu vou repetir aqui, você tem uma empresa, você tem uma função importante, como por exemplo, gerenciar pessoas, gerenciar projetos. Por que uma pessoa que ganha 400 reais se empenharia em realizar bem essas funções? O que o empresário vai fazer? Vai pagar um salário maior para essa pessoa, porque ela se qualificou, ela estudou e ela vai receber de acordo com isso. Porque o empresário sabe que pagando aquela pessoa bem, deixando aquele funcionário capacitado e feliz, ele vai ganhar mais dinheiro também. É dessa forma que funciona. Mas segundo a dona Mariana Araújo Fake aqui, o que vai acontecer é que a escravidão vai voltar. Faz todo sentido, meu amigo. Essa aqui é uma bem simples aí, mas é só para mostrar o quanto essa galera está bitolada. A menina escreve o seguinte aqui. Prefiro a falência da Ricardo Eletro do que trabalhar lá sem direitos. Ela acha, literalmente, que com a flexibilização das leis trabalhistas, agora que o Bolsonaro está aí no poder, ela literalmente vai trabalhar sem salário. Ela escreve aqui. Trabalhar lá sem direitos. Que direitos ela quer que são mais importantes do que o próprio emprego dela? Daquilo que traz o sustento para a mesa dela? Muito provavelmente ela não se sustenta. Muito provavelmente ela tem pais aí que a sustentam, porque nenhuma pessoa que precisa de dinheiro para sustentar, pagar aluguel, pagar colégio de filho, pagar plano de saúde, nenhuma pessoa que esteja nessas condições teria coragem de falar que prefere a falência de uma loja do que trabalhar lá com dignidade. Isso é para mostrar para vocês o nível de bitolagem que essa galera está vivendo. E é isso que a gente está enfrentando. Daí, isso aqui é um dos meus perfis favoritos, porque é um esquerdista que está sempre em voga aí no Twitter. Toda vez que tem alguma polêmica aí da esquerda, esse camarada aqui geralmente está nos primeiros tweets, né? Eu não sei quem é esse cara. Eu sei que eu sempre vejo a fuça dele. Ele tem até um perfil verificado. O nome dele é William De Luca. Ele escreve o seguinte, saca só. O dono da Ricardo Eletro esquece que não tem nem 10 anos que tínhamos garantias trabalhistas e pleno emprego. Dá para ter os dois, meu anjo. Sempre tem que ter aquele debochezinho deles que dá uma raiva assim, é verdade. Dá para ter os dois, meu anjo. É só movimentar a base da economia e fazer com que o pobre esteja incluído na economia. Cara, você entendeu alguma coisa? Olha a solução dele para você ter pleno emprego e garantias trabalhistas ao mesmo tempo. Você tem que movimentar a base da economia e fazer com que o pobre esteja incluído na economia. Você consegue entender o que isso significa? Será que a gente que é muito burro, que não está entendendo o que esse ser colossal aqui está querendo dizer, meu Deus do céu, incluir o pobre na economia. O pobre é a pessoa que mais está incluída na economia, porque proporcionalmente o pobre é o que paga os impostos desse país. Como a nossa carga tributária incide bastante sobre produtos e a maior parte da população que consome esses produtos é a classe pobre e a classe média, são essas duas classes que estão sustentando o país. Então elas não só estão incluídas na economia, como elas estão chafurdadas nesse balde de lama até o fundo, até a cabeça, até o pescoço. Ele praticamente não está aguentando mais pagar tanto imposto de tanto que ele está incluso na economia. Senhor William DeLuca. E para o William DeLuca, a grande solução para você resolver essa questão é você movimentar a base da economia. Meu amigo, eu não sei quanto a você, mas está saindo um pouquinho de fumaça aqui na minha cabeça porque eu não vou nem tentar entender o que isso significa. Se você entendeu o que significa movimentar a base da economia, você coloca aí nos comentários, por favor. E para fechar aí essa série de prints, esse é um outro camarada, igual esse William DeLuca, que está sempre nos tops aí desses esquerdistas, que sempre tem muita curtida. É um tal de cinéfalo, foda-se, não sei mais o quê. Ele escreve o seguinte, ele coloca aqui entre aspas a fala do Ricardo Eletro primeiro, é melhor que o trabalhador tenha menos direitos do que o desemprego. Pedro Piante, presidente da Ricardo Eletro. Daí ele escreve o seguinte, a elite empresarial do Brasil continua sua luta incansável pela volta da escravidão. Tem como a gente ter um debate honesto com essas pessoas? O camarada fala aqui, é melhor você ter menos direitos do que desemprego. Não ter desemprego significa ter emprego, ter uma renda, ter como sustentar a sua família. Isso significa voltar à escravidão? Por que eles apelam tanto? Por que eles usam tanto no extremo? O que é escravidão, meu Deus do céu? Pessoas sofrendo, pessoas em condições subhumanas, pessoas praticamente não recebendo nada, pessoas sendo coagidas a fazer determinadas funções e não tendo a possibilidade de sair disso. Isso é escravidão. mais você fazer uma flexibilização das três trabalhistas para que você tenha mais emprego, assim como é nas nações mais desenvolvidas, onde o DH é mil vezes maior do que o do Brasil. Para esse camarada aqui, para uma outra penca de esquerdistas, isso significa voltar à escravidão. Vocês estão entendendo como é que a gente tem que manter a calma para ficar vivendo aqui nesse Brasil? Porque é com esse tipo de gente aqui que a gente tem que lidar o tempo todo. É com esse tipo de canalice que a gente tem que lidar o tempo todo. Você espera ter um debate sincero onde você tem uma democracia, você tem um governo, você tem a oposição, onde os dois lados estão com apenas um único objetivo, o melhor para o país. Mas não é isso que está acontecendo. O que nós temos aqui é a oposição a todo custo querendo dizer mal e mal e mal da atuação do governo para que eles possam voltar ao poder e daí sim, quem sabe, talvez eles melhorem um pouquinho o país e voltem a nos dar migalhas. E os amigos do rei vão ficar bem como sempre. A Lei Rouanet vai voltar de vento em poupa aí, você pode ter certeza. Está certo, meus amigos? Mais um vídeo aí para mostrar para vocês o que é a guerra cultural, o que nós estamos enfrentando. Mantenha a cabeça fria, fique calmo. Eu sei que irrita ouvir esses canárias falando, mas infelizmente o Brasil tem dimensões continentais, tem todo tipo de gente aqui nesse país. E infelizmente, boa parte dessa gente foi praticamente lobotomizada. Essa que é a verdade. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Me dizer aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acham sobre essa afirmação de menos direitos e mais empregos, não é mesmo? Por esse vídeo é isso, meus amigos. Vocês fiquem com Deus e até mais.